Oi pessoal, a receita de hoje é cupcakes. Eu vou fazer para vocês a receita de cupcake de chocolate com buttercream de ovo maltine e vou tentar acabar com todas as dúvidas que vocês têm em relação a como fazer esse bolinho, ok? Vamos lá? Para essa receita vocês vão precisar de açúcar, café feito na hora, farinha de trigo, chocolate em pó, uma mistura de fermento, bicarbonato de sódio e sal, essência de baunilha, ovos, óleo vegetal e buttermilk. Para quem quiser saber como fazer o buttermilk é só dar uma olhadinha no site que tem um vídeo explicando passo a passo. Antes de começar vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. E agora é só misturar os ingredientes. Vamos começar pelos líquidos, o óleo, o buttermilk, os ovos e a essência de baunilha. A dica é, não precisa usar a batedeira, pode bater tudo a mão. Vamos lá? Bate só até misturar e agora a gente vai acrescentar os secos. Com uma peneira, vamos peneirar, o açúcar, a farinha de trigo, o chocolate em pó e a mistura de fermento, bicarbonato de sódio e sal. Peneirou, agora a gente continua batendo. E por último, o café. Bate até misturar e agora é hora de encher as forminhas. Bom pessoal, sobre a forma, vocês precisam de uma forma de alumínio para cupcakes e dentro dela vocês colocam essa forminha de papel. Não precisa untar, não precisa fazer nada. Dica, para quem não tem a forma de alumínio, você pode pegar duas forminhas de papel e colocar uma dentro da outra. Mas eu prefiro fazer na forma de alumínio, pois os cupcakes ficam bem mais redondinhos. Você deve encher dois terços da forminha e se você quiser, você pode utilizar um medidor para fazer os cupcakes todos do mesmo tamanho. Com as forminhas cheias, agora é só levar para assar. Sempre colocar na grelha do meio. E leve para assar em torno de 20 minutos ou faça o teste do palito. Com os cupcakes já assados, você deve colocá-los em uma grelha para que eles esfrirem corretamente. E agora é hora da cobertura. Para a cobertura, vocês vão precisar de manteiga sem sal em temperatura ambiente, chocolate em pó, leite, açúcar de confeiteiro, creme de leite fresco, ovo maltine, sal e essência de baunilha. Vamos começar batendo a manteiga. e o chocolate em pó. Bate até ficar bem misturado. Misturou bem. Agora a gente vai acrescentar o açúcar de confeiteiro. Bate em velocidade baixa novamente até incorporar. Bate até virar uma pasta. E agora você vai acrescentar o leite e a essência de baunilha. E bate mais um pouquinho até o açúcar incorporar. Incorporou o açúcar, coloca o sal e bata só mais um pouquinho. Incorporou, agora você vai misturar o creme de leite com ovo maltine. E agora você vai colocar o creme de leite aos poucos e vai batendo até ficar bem fofo. Cuidado pra não bater demais porque o creme de leite vira manteiga. Então você tem que ficar de olho pra ficar no ponto certo, ok? Vamos lá? Vamos lá. Colocar a metade e vou bater mais um pouquinho. Você checa o ponto se você quiser mais mole ou mais duro. Eu vou terminar de colocar o creme de leite e vou terminar de bater. Terminou de bater, vocês vão ver que vai ficar uma mistura bem firme. E agora é hora de cobrir os cupcakes. Pra cobrir os cupcakes, você precisa de um saco de confeitar. Eu uso um bico tipo pitanga, bem larguinho. É só você encher com o buttercream. Fechar a ponta. E de dentro pra fora, você faz em formas de círculos. Depois de cobrir todos os cupcakes, você ainda pode jogar alguns granulados por cima. E depois vem a melhor parte. Comer os cupcakes. Bon appétit e até a próxima. E aí